bom dia boa tarde boa noite tudo bom com vocês aqui quem fala com vocês é renato games trazendo mais um conteúdo para o nosso querido canal meu nome é renato veloso trazendo mais um game para o canal certo como vocês viram ali na tela inicial o game está na tela onde que o barulho no fundo vamos lá vamos testar um por um aqui vamos testar os personagens depois a gente traz o 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 Obrigado. Está aqui no Sub-Zero. Igual o Sarex. Tinha morrido no Mortal. Reformaram ele no Android. Vamos lá. Só para conhecer os personagens mesmo. Depois eu trago um por um. Estamos falando com eles. Aí. Vamos com outra agora. Vamos com outra aqui agora, gente. Então... Família. Vamos aqui um por um. Só os mais conhecidinhos aí. Só para a gente... Se você é novo ou nova aqui, deixe seu like, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Vamos lá. 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 Camillion? Esse é o cara Aí eu vou voltar aqui Vamos fazer com mais um Voltar aqui rapidinho Se você é novo, é nova Quem fala com vocês? Renato Veloso no canal Renato Games Mais uma novidade Mais um game preencher Rapidamente só Olhando os personagens Para depois trazer para o canal Olha que moleza Olha que moleza É assim Se você é novo ou nova Se inscreve no canal Ativa o sininho Mais um game Do Mortal Kombat Vou trazer para vocês Olha 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 Isso ai Vou fazer mais um Vou fazer mais um Mais um gamezão Do canal Renato Veloso Renato Games Quem fala com vocês é Renato Veloso Eu estou tudo bem Numa boa Vamos lá E aí E aí E aí Olha Mel clash Olha Eu vou Hearing E aí Eu vou mostrar Olha! Essa ai, olha! Eita! Ah, oh! Ela tomou no macete! Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Eu fico por aqui, se você é novo ou nova, descrição pra gente que é muito importante. Eu fico por aqui. Meu Deus! Até a próxima gameplay, fica com um finalzinho na gameplay. Não gostei do que era mais. Até o próximo vídeo. Valeu! Falou! Vamos ver se eu ganhei ele aqui. Segundo round. Ok. Foi! Um segundo vídeo. Fe哈哈哈. uto fram. Outro way to the infringing. Um segundo país, um segundo país aqui, esse é o fim da memória e a wz place. Um segundo país, 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 e um segundo país, A CIDADE NO BRASIL